Música Fiz um pacto com Deus De não querer nada menos que o céu Ele prometeu a graça E eu de ser fiel Faço um pacto com Deus De levar minha família para o céu Se há renúncias a fazer Se há perdão oferecer Vou lutar, vou rezar E clamar aos céus E eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Eu te consagro o meu lar Seja bem-vindo Pode entrar Meu Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Que bom estar com você Em sua casa, em seu coração Em seu lar Nesta sexta-feira Dedicada ao Sagrado Coração De Jesus Nós queremos adentrar nesta espiritualidade E hoje O Coração de Jesus quer entrar ainda mais Em seu lar Nós vamos fazer daqui a pouquinho Iniciar a entronização do Sagrado Coração de Jesus Nas famílias Daqui a pouquinho Vou dar umas dicas para vocês irem preparando aí na sua casa O que é necessário para esse momento tão bonito e especial E você pode também ir fazendo o seu pedido de oração No atendimento ao associado Operadora 41 32, 21, 60, 60 E também eu gostaria de ouvir você conversando Partilhando as suas experiências, alegrias, graças alcançadas do coração de Jesus Mas também partilhando de repente um sentimento, alguma dificuldade Partilhar faz bem Estamos aqui para ouvir e fazer o aconselhamento espiritual Vai ligando para nós Participe ao vivo 32, 21, 60, 78 E bom dia, Fernando Bom dia, irmã, tudo bem? Tudo bom Que bom mais uma vez passar esse tempo juntos aí Esse tempo de qualidade com o Senhor Que o coração dele possa se intronizar em nós Na nossa vida, nas nossas escolhas Que alegria Que bom E realmente que o coração de Jesus possa ser intronizado de modo muito especial Sim Em nossos corações E antes de iniciarmos a nossa entronização Gostaria de deixar um recadinho bem especial Nesta segunda-feira é dia de noite de louvor ao vivo Aqui na TV Evangelizar A quarta semana da série Cerco de Jericó Aviva minha fé, Senhor Rezaremos para vencer a barreira da falta de confiança em Deus Frei Josué Padre Cleberson Evangelista Fábio Lira E Claíra E Erisson Participam do nosso grupo de oração nacional Pela TV Atenção É a última série do ano Queremos ajudar o povo de Deus A fazer um projeto de vida nova Para o ano novo Vencendo barreiras Quebrando muralhas Para começar 2023 Livres de todo o mal Não perca nesta segunda Às 19h ao vivo Aqui pela TV Evangelizar E para você que é de Curitiba Em região metropolitana Pode vir participar presencialmente Aqui direto do Auditório de Jesus Das Santas Chagas A partir das 18h30 Então não perca É a nossa última, né? É esse momento especial Para a gente ir preparando Fazendo esse projeto de vida aí Para 2023 Iniciarmos o ano Com bastante fé E coragem Vai fazendo a sua ligação ao vivo Para a gente participar Fazer o aconselhamento espiritual 3221 60 70 E oito E hoje Para fazermos a entronização Do Sagrado Coração de Jesus Em sua família Você pode ir deixando preparado aí Uma flor Uma vela A foto da sua família Imagem do Coração de Jesus Ou uma estampa E nós vamos Iniciar daqui a pouquinho Fazendo toda a oração da entronização Então vai preparando Esses elementos Que eu já falei aí Para você No momento certo Nós vamos montar O nosso altar E entronizar O coração de Jesus Aí na sua casa E em nosso coração E nós temos Uma ligação Antes de iniciarmos A entronização Do coração De Jesus Alô Bom dia Bom dia Irmã Bom dia Com quem que eu estou falando Marilene Boscardim Marilene De onde você fala Querida Marilene Aqui de Curitiba De Curitiba Que bom Boscardim Acho que já ouvi Esse sobrenome aqui Hein É Terceira prima Da Santa Bertila Boscardim Ah Então é isso Já é Conhecida Então querida Marilene Você faz tempo Que está acompanhando O nosso programa Na sexta-feira Ou a primeira vez Nossa Sempre 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 Eu acompanho Que bom Porque eu sou devota Você é devota Do coração de Jesus De Jesus Sagrado coração de Jesus Desde criancinha Verdade Que coisa boa E Marilene Hoje você gostaria De colocar alguma intenção Especial Rezar por alguém Agradecer O que você tem A nos partilhar Eu tenho um irmão Que há 19 anos Que está De Câmara Ele teve A doença De A síndrome De Guillain-Barré Uhum E diz que Quem tivesse Até a cintura Sobrevivia E ele deu Até o pescoço Aqui E conseguiu Sobreviver Mas só que Agora ele está Com Valdeus E você percebe Daí eu Peço oração Para ele E para uma amiga Minha Que está No hospital Com Ela Usa Oxigênio Uhum Está com dificuldades Agora até a alimentação Por sonda Dificuldade De respiração Então Então Marilene Nós vamos então Colocar O seu irmão Essa sua amiga Para mim Eu quero Hoje Eu vou fazer um exame Grande Agora Uma e dez Eu vou fazer o exame Na cabeça Porque eu tive um AVC E estou quase cega Uhum Então Nós vamos colocar De modo especial Né Esse momento Que você vai fazer o exame E pode confiar O coração de Jesus Já está realizando Em sua vida Bença Os graças O milagre Da cura E confie Ilimitadamente Marilene Você que é devota Do coração de Jesus Viu Um grande abraço Obrigada pela sua ligação E deixo também Para você Um pensamento De Madre Clélia O que Madre Clélia Hoje fala para Marilene E todos aqueles também Que São devotos Do coração de Jesus Que estão pedindo Uma graça Uma benção Madre Clélia Diz assim O bom Deus Te abençoe E te conforta Com seu amor Que lindo Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Eu creio no poderoso sangue de Jesus Como eu já iniciei Como eu já iniciei o programa Dizendo que vamos fazer a entronização do coração de Jesus Você pode deixar preparado um altar Coloque uma flor Uma vela Uma imagem Uma estampa do coração de Jesus E também fotos da sua família E nós vamos iniciar a entronização Onde você tem a possibilidade de ir rezando Juntamente com o Fernando As telas que estarão passando Para que você apenas não fique assistindo Mas que você realmente faça de cada palavra Um momento forte de oração Iniciemos a entronização A última entronização deste ano Na sua família Para todo o Brasil ao vivo Aqui na TV Evangelizar A entronização do sagrado coração de Jesus Nas famílias Vamos iniciar Invocando a Santíssima Trindade Cantando Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Com a entronização do sagrado coração de Jesus Abrimos as portas de nossa casa e de nossos corações Para que Jesus seja o amigo, o irmão, o Senhor e nosso Deus Que nossos corações fiquem parecidos com o Teu Que é manso e humilde Que o Teu amor nos transforme Fazer nos crescer na Tua graça Fazer nos crescer na Tua graça Abençoar nos crescer na Tua graça Com fé e amor Todos quantos nos procuram Jesus costumava visitar famílias e pessoas Que precisavam da Sua ajuda Seu primeiro milagre aconteceu Numa festa de casamento Nas bodas de Cana Na Galileia Vem coração de Jesus E ensina-nos as lições do amor Da fé e da alegria Do perdão e da partilha Jesus tinha amigos E muitas vezes ele ia à casa de Marta, de Maria, de Lázaro Foi à casa de Pedro e corou a sua sogra Esteve na casa de Jairo e ressuscitou sua filha Com os discípulos de Emmaus Jesus partilhou o pão Esteve na casa do chefe dos cobradores de impostos Zaqueu E a vida dele mudou Jesus tinha amigos e muitas vezes ele fazia esta caminhada E eu gostaria de ler agora neste momento para você Um evangelho tão bonito Mas tão bonito que ele vai falar Lucas narra Jesus ressuscita a filha O filho de uma viúva Olha só que bonito Como Jesus passeava e visitava muitas famílias Vou contar para você Narrar esta passagem bíblica Onde Jesus também Ele estende o seu olhar misericordioso Lucas capítulo 7 de 11 a 17 Pouco tempo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele Quando ele estava chegando perto do portão da cidade Ia saindo um enterro O defunto era filho único de uma viúva E muita gente da cidade ia com ela Quando o Senhor a viu Ficou com muita pena dela e disse Não chore Então ele chegou mais perto e tocou no caixão E os que estavam carregando pararam Então Jesus disse Moço, eu ordeno a você Levante-se O moço sentou-se no caixão E começou a falar E Jesus o entregou à mãe Todos ficaram com muito medo E louvavam a Deus Dizendo Que grande profeta apareceu entre nós Deus veio salvar o seu povo Essas notícias a respeito de Jesus Se espalharam por todo o país E pelas regiões vizinhas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Gostaria de destacar o versículo 13 Que diz Quando o Senhor a viu Ficou com muita pena dela E disse Não chore Este olhar do coração de Jesus Compassivo, misericordioso Ele também diz a você hoje Não chore Jesus quer ressuscitar muitas situações Que de repente aí Na sua vida e na sua família Pode estar Sendo dolorido Pode estar sendo enterrada E que necessita Do seu olhar Do seu carinho Jesus olhou para a viúva Jesus teve um olhar de compaixão e amor É este coração de Jesus Que hoje quer ser entronizado aí Na sua vida No seu lar e no seu coração De repente você também está passando Por uma situação assim Difícil De uma vivência de um luto De algo que você está perdendo De situações que necessitam ser Desenterradas Serem ressuscitadas Ressuscitar a vida A esperança O amor Aí em seu coração E para isso Eu convido você Nesse momento A preparar O ambiente da sua casa Para fazer com que o coração seja O coração de Jesus Seja realmente entronizado Todos aqueles que vão passar Aí na sua casa Visitar você Ao entrar na sua família Perceba Aqui tem a espiritualidade Do coração de Jesus Quem reina nesta casa É o coração de Jesus Quem é o dono Do coração De quem ali habita É o coração de Jesus Que bonito Por isso Nesse momento Nós vamos preparar Este ambiente Tão especial Vai pegando aí Na sua Na sua casa Pegue a foto Da sua família E coloque No lugar Onde vai ser Entronizado O coração de Jesus Vai lá Vai fazendo isso Vai preparando Enquanto isso Fernando vai cantando Tão manso Tão manso Tão manso Humilde E sereno Que louva o Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom de amar E sabe E sabe perdoar Este coração de Jesus Que sabe perdoar Ele quer habitar aí na sua casa Além da foto Coloque uma flor O coração de Jesus Traz alegria para nós Se você puder Também Pegue aí Uma vela E vamos deixar Preparado Esta vela Simboliza o nosso coração Que está cheio de amor Pelo coração de Jesus Queremos Mesmo diante De tantas dificuldades Deixar A luz Da ressurreição E da vida Brilhar Em nossos Lares Em nossos Corações Vai preparando Se você quiser Colocar Várias fotos Da sua família Pode deixar Preparado Este momento Para transformar A vela Meu coração E Jesus Quer transformar A sua vida O seu coração Peça O Espírito Santo Para transformar O meu coração O seu coração A sua vida Esse é o sentido Da entronização Do coração De Jesus Você que já deixou Preparado Se não deixou Dá tempo ainda A entronização Nós vamos fazer Daqui a pouquinho Depois do intervalo Pegue a foto Da sua família Se de repente Você tem alguém Que está doente Escreva um bilhetinho O nome da pessoa Deixe ali do lado No altar Deixe uma vela Acesa A estampa Ou a imagem Do coração De Jesus Que você vai entronizar Vai deixando Preparado Só não coloque Ainda o coração De Jesus Ou a estampa Tem um momento Especial Mas os demais Você já pode Deixar preparado E de modo Especial O seu coração É ali Que Jesus Quer ser Entronizado É ali O espaço Que Jesus Quer encontrar Em sua vida Em sua família Para derramar Abundantes Graças E bênçãos Assim como Nós vimos No evangelho De Lucas Que Jesus Curou O filho Único Daquela Viúva Ele teve Um olhar De compaixão Para com Aquela mãe Jesus Também está Tendo Nesse momento Um olhar De compaixão Por você Vai percebendo Acolhendo Deixando Jesus Entrar Morar Permanecer Em sua vida E em seu coração Esta foi a experiência Que a bem-aventurada Clélia Merlone Fez Ela entrou No coração De Jesus Ali dentro Ela foi percebendo As lições De amor Deste coração Foi fazendo A sua experiência O seu caminho De vida De santidade E permaneceu Neste coração Rezando Deixando-se Ser amada Por Ele E você também É convidado Convidada Hoje A deixar O coração De Jesus Amar Você Você já fez Essa experiência Amorosa De Deus Em sua vida E as vezes Meus queridos Não é Grandiosas Coisas São nos detalhes Que a vida Vai oferecendo E dando oportunidades Para nós Basta perceber Silenciar Prestar atenção Deus fala No silêncio Não é no barulho Não No silêncio E hoje Ele quer falar Com você Por meio Da entronização Do sagrado Coração de Jesus Não saia daí Nós vamos Para um rápido Intervalo E daqui a pouco Voltamos Jesus Manda teu Espírito Para Transformar O meu Coração Minha gente Em casa Com a Adriana Arides Dessa semana Nada mais Nada menos Que o meu querido amigo Rodrigo Ferreira Que presente você aqui Presente pra mim Obrigado Que alegria Estarmos juntos Poder cantar Celebrar a vida E contar um pouco Da nossa história Que é maravilhosa É muita história junto E você não pode perder Nós esperamos você aqui Na TV Evangelizar A TV Evangelizar Também está no TikTok Segue a gente por lá Você mãe Esposa Ou você mesmo Que está aí agora Sofre com alcoolismo? Você com certeza Já ouviu falar No TED Contro O antiálcool Mais famoso E comentado Em clínicas De recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso De vendas Quer saber Como ele funciona? Como ele age direto No seu cérebro? TED Contro É o único suplemento Que atua no sistema nervoso central Criando aversão ao álcool Diminuindo aquela compulsão E o desejo de beber Ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil Para 0800 580 2760 E peça o seu TED Contro A ligação é grátis Você paga no cartão Você paga no cartão de crédito Em até 10 vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha um presente especial Ligue agora mesmo Para 0800 580 2760 E peça já TED Contro O Actinutri é o emagrecedor mais potente que existe no mercado E diferente dos demais É um produto seguro Aprovado pelos órgãos reguladores Seus 8 componentes naturais Além de reduzir a sua vontade de comer em excesso Ainda vão ajudar na melhora do seu trânsito intestinal Fazendo você eliminar peso e gorduras Naturalmente Essa fórmula sensacional e exclusiva Vai fazer você reduzir peso e medidas Acabando com a sensação de inchaço Que o excesso de peso trazia para você Milhares de pessoas conquistaram o peso ideal Nós podemos ajudar você também Você pode mudar a sua vida em poucas semanas Acredite Só depende de você Ligue agora para o telefone que está na sua tela Ou aponte o celular para o QR Code E adquira um imbatível Actinutri Com frete grátis E parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões Você sabia? A liturgia diária da Paulus Além de conter todas as celebrações litúrgicas mensais da igreja Possui outras celebrações especiais Para diversas ocasiões Entre elas O círculo bíblico Que traz uma proposta orante E dinâmica da Palavra de Deus A liturgia diária da Paulus É referência em qualidade Inovação E amor à Palavra de Deus Assine a liturgia diária Olá, eu sou o Richard Rasmussen E agora eu estou aqui na TV Evangelizar E se você gosta de pet Você não pode perder o nosso programa Bichos S.A. É hoje Teu coração Encontro bondade Teu coração Encontro verdade No Teu amor Encontro esperança E misericórdia Senhor No Teu coração Encontro verdade No Teu coração No Teu coração Encontro justiça No Teu amor Encontro esperança E misericórdia Senhor Que bom que você continua Aqui ao vivo Para todo o Brasil Com o programa O Coração Sagrado de Jesus Onde nós estamos realizando A entronização Do Coração de Jesus Na sua família De modo muito especial Em seu coração Vai ligando para nós Nós temos O atendimento ao associado 3221 6060 Mas também você pode Fazer a sua ligação Para partilhar As suas experiências Conversar um pouquinho Aqui conosco Operadora 41 3221 6078 E nós já temos Uma ligação Alô Bom dia Bom dia Com quem que eu estou falando Madre você está falando Com a Carla Carla Seja bem vinda Em nosso programa Carla E de onde você fala De Fortaleza Ceará Fortaleza Ceará Que bom Carla E hoje Qual é o seu motivo Por você ligar A sua intenção Tem algo especial Que você gostaria De colocar em oração Tenho Madre eu queria pedir A oração Pela minha mãe Que hoje está fazendo Um mês E um dia Que ela se encontra Na UTI Do hospital Nós fomos atropelada No dia 24 de outubro E ela está internada Carla Está internada Na UTI ainda Um mês Então nós vamos colocar Perceba que você está Bem emocionada Não é? E queremos pedir De modo muito especial Carla Que o coração De Jesus Hoje Ele possa ser Um refúgio Na sua vida Possa ir acalmando Tranquilizando Os seus sentimentos Que você possa Confiar Ilimitadamente No coração De Jesus Você gostaria De falar mais Alguma coisa Carla Esse respeito Partilhar Madre Além de deixar Ela Eu quero também Colocar o meu tio Que é irmão dela Que se encontra Também internado Mas foi algo A respeito também Do acidente Carla Ou não? Não Do acidente Foi comigo E com ela Ele Foi problemas renais Sim Você ficou bem Carla? Está conseguindo Se recuperar bem? Estou Estou conseguindo Recuperar bem Então vamos colocar O seu tio Para de modo Muito especial Rezar pela sua mãe Então colocar Toda essa situação No coração de Jesus E confie Carla Confie Que Deus está Ao lado Da sua mãe Vai entregando A vida dela Para que ela Possa ir também Sentindo a força Da nossa oração Está bom? Estaremos rezando Bastante por ela Por você E pelo seu tio Confie no coração De Jesus Confio Bom Vou deixar Para você Carla Um pensamento De Madre Clélia Que você possa ir Sentindo profundamente O amor Do coração De Deus Por você Neste momento Tão difícil Em que sua mãe Se encontra Na UTI E Madre Clélia Diz assim Para a Carla A caridade A caridade é a síntese Da lei de Deus E a estrada Da perfeição Continue sendo caridosa Rezando pela sua mãe Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Que vem de Ti Senhor Aumenta a minha fé Em Ti Não me deixa Fraquejar Jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Eu só preciso Esperar E a tempestade Vai acalmar E a tempestade Vai acalmar A tempestade Vai acalmar Porque o coração De Jesus Nunca nos abandona A Carla está passando Por esse momento Difícil na vida dela Quantas pessoas Estão passando também Mas não esqueçam O coração de Jesus Está ao nosso lado Ele é o nosso refúgio E por isso hoje Você aí Está fazendo a entronização Do coração de Jesus Em seu lar Em sua família Em seu coração Porque é nele Que nós encontramos A fortaleza Antes de darmos Continuidade A entronização Eu gostaria de Fazer um convite Bem especial Para você Que está aí Ligadinho Na TV Evangelizar Com o tema Natal com Jesus Natal O evento Será realizado No dia 17 de dezembro Na Praça Nossa Senhora Da Salete Localizada No Centro Cívico Em Curitiba Paraná A programação Voltada Para as famílias Que começará Às 15 horas Conta com o terço De Jesus Da Santa Chagas Adoração ao Santíssimo E Santa Missa Presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti A apresentação Teatral Do alto Da anunciação De Nossa Senhora Renovação Do projeto Abracei Com a pastoral Da criança E fecha Com o show De Natal Do Padre Reginaldo Manzotti Quem doar Um quilo De alimento Vai ganhar Uma vela Para acender Junto A família E iluminar A celebração Que bonito As doações Serão destinadas Para instituições Beneficentes Parceiras Da obra Evangelizar É preciso Você Se não puder Comparecer Presencialmente Acompanhe Todos os detalhes Na programação Da TV Evangelizar Bom, olha aí Não perca Natal Solidário Com o Padre Reginaldo Manzotti Dia 17 De Dezembro Aqui em Curitiba Paraná Vamos então Fazer A nossa Consagração Da família Ao Sagrado Coração De Jesus E se você Já fez A intronização Não tem problema O importante É você Renovar Esta intronização Vamos juntos Rezarmos Esta Consagração Da nossa Família Ao Sagrado Coração De Jesus Coração De Jesus Expressão Do amor Infinito Do Pai Pelos homens O amigo O amigo O amigo O irmão E companheiro De todas as horas Cada um de nós Tudo o que somos Ou temos Te pertence Te pertence Faz-nos fiéis Até a morte Que Maria Tua e nossa Mãe Nos assista Como filhos Abençoe Nosso lar E faça-o Tão feliz Como fez feliz A casa De Nazaré Dá-nos Dá-nos Jesus A tua Paz E tua Benção Amém Olhem que bonito Que Jesus Não seja apenas O hóspede Mas o amigo O amigo íntimo O irmão E companheiro De todas as horas Que bonito E claro Quando nós Consagramos A nossa vida Ao coração De Jesus Nós não podemos Esquecer De maneira Alguma Nossa querida Mãe Maria Vamos consagrar Também a nossa Família A nossa Senhora Rezando Coração Imaculado De Maria A ti Consagramos A nossa Família Guia-nos Para o bem Sustenta Nossa fé Fortalece Nossa esperança Ajuda-nos Na prática Da caridade Que nosso Lar Se abra Para acolher Os que nos Pedem Pão Amizade Uma palavra Uma ajuda Um consolo Amigo Abençoa Senhora Esta família E fica Conosco Para ajudar-nos A melhor Amar E servir O teu Filho Jesus Amém Agora que Realizamos A consagração Da nossa Família Ao coração De Jesus E também A Maria É o momento De entronizarmos A imagem Ou a estampa Do sagrado Coração De Jesus No altar Onde você já deixou Preparado ali A foto Da sua família Colocou o nome Das pessoas Que você Quer rezar Neste momento Pedir que o coração De Jesus Possa abençoar Acenda a vela Coloque a flor E vamos Entronizar Neste momento O sagrado Coração De Jesus Dá-me um coração Igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração Igual ao teu Um coração Disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração Igual ao teu Dá-me um coração Igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração Igual ao teu Um coração Disposto a obedecer Cumprir todo o teu Querer Dá-me um coração Igual ao teu Que bom que você Fez a entronização Do sagrado coração De Jesus Aí em seu lar Em sua família E em seu coração Jesus te ama tanto Você não faz nem ideia E com esta Entronização Do coração De Jesus Ele quer Deixar Uma mensagem Muito especial Para você Ouça com muita Atenção Eu estou aqui Quando você chegar Estarei à sua espera Se chegar alegre Disposto Ou mesmo chateado Triste E preocupado Estarei aqui Para ajudá-lo Ao sair Irei com você Estarei ao seu lado Conte comigo Estaremos sempre ligados Pelos laços De uma profunda amizade Eu jamais o abandonarei Sou Jesus Seu amigo fiel No seu coração Encontramos o verdadeiro amor A fonte da vida A força para caminhar Perdoar Recomeçar Para amar E até dar a vida Que bonito Que você possa Realmente com esta Entronização do coração De Jesus Ter esta certeza De que Ele Está ao seu lado De que jamais Vai abandonar Você E a sua família Faça sempre Esta experiência Quando você chegar Em casa Jesus estará ali Para ouvir Como foi o seu dia Para que Ele possa Também Sentir-se O amigo Mais próximo O companheiro De todas as horas E que você possa Partilhar Com o sagrado coração De Jesus Toda a sua vida Vamos cantar Agradecendo este coração Que tanto nos ama Pela sua Infinita presença Em nosso meio Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Foi por ti Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Eu te amo, ninguém te ama como eu, ninguém te ama mais do que o sagrado coração de Jesus. E com esta entronização do coração de Jesus, sinta-se amado, amada por este coração que derrama abundantes graças sobre você constantemente. E vamos juntos finalizar esta entronização traçando sobre cada um de nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos então, neste momento, já atender uma ligação aí, conversar um pouquinho. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem que eu estou falando? A senhora está falando com Bernadette aqui de Fortaleza. Olá Bernadette, seja bem-vinda. Um grande abraço para você, sua família e o pessoal de Fortaleza que está sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Que bom. É a primeira vez que você participa, Bernadette? É, não. Essa é a segunda. Que coisa boa. Porque eu botei meu coração de Jesus para entronizar, botei as fotos da minha família. Você fez a entronização? Como a senhora falou, arrumei o altar. Você fez a entronização hoje? Sim, sim. Que bom. Que legal. Olha, quem puder, todo mundo que fez a entronização aí no celular, né? Você pode tirar uma foto, envia aqui para a TV Evangelizar para a gente postar também. Momento muito especial. E Bernadette, qual é o seu pedido de oração, de agradecimento? O que você gostaria de partilhar hoje? Hoje, eu quero agradecer pela minha vida, mas também, irmã, eu estou com problema de saúde, assim. Eu faz já quatro meses que me deu uma tontura na cabeça. Eu já fiz todos os exames, bati tomografia e tudo. E os médicos dizem que não é labirintite. Passa remédio, eu estou tomando os remédios. E nada deu ficar boa dessa tontura. Não estou podendo nem andar, sabe, fazer minhas viagens, meus negócios, assim, comprar as coisas, assim, no meu bairro. Eu vou saindo de casa e eu vou, assim, tonta, caindo assim para um lado. Mas eu faço a força mesmo e vou. Com fé em Deus, eu vou. Mas eu estou querendo que Nosso Senhor me cure dessa tontura. Porque é só Ele mesmo. Porque os médicos que eu já fui e eles disseram que não era o que eles pensavam e passaram os remédios. Mas os remédios não estão servindo. E eu sei que quem vai me curar é o Sagrado Coração de Jesus. E Ele já está fazendo isso, Bernadette. Confie ilimitadamente no Coração de Jesus. E com tranquilidade vai entregando. Todos os dias vai falando assim, Coração de Jesus vai curando, né, vai libertando a minha vida. E eu vou ficar bem, já estou ficando bem. Vai mentalizando isso e pedindo para que o Coração de Jesus realmente vai fazendo e derramando esta graça na sua vida. E Bernadette, olha, estaremos rezando por você, colocando a sua vida dentro do Coração de Jesus. Obrigada pela sua ligação. E vou deixar também um pensamento de Madre Clélia no finalzinho do nosso programa. Aqui para Bernadette, lá de Fortaleza. E Madre Clélia diz assim para Bernadette, que a vontade de Deus esteja sempre acima dos teus projetos. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. O teu sangue tem poder. O Coração de Jesus hoje, nesta sexta-feira, está derramando bênçãos e graças para todo o Brasil. Você que sempre está ligadinho aqui na TV Evangelizar, não saia daí. Hoje é sexta-feira, dia de nós participarmos de modo muito especial da Santa Missa, daqui a pouquinho ao vivo aqui na TV Evangelizar. E vamos deixando com que o Coração de Jesus vai transformando a nossa vida. Sinta profundamente o amor deste Deus que se derrama sobre você neste dia. Agradeço ao Fernando, agradeço a nossa equipe maravilhosa por este momento, hoje mais um programa. A gente finaliza a entronização do Coração de Jesus hoje. Mas, sexta-feira que vem, quero você aqui comigo. Um grande abraço, até o próximo encontro. E temos um recadinho bem especial para você. Bom dia, Milena. Bom dia, irmã Lucilene. Bom dia, povo de Deus que acompanha o Coração Sagrado de Jesus nesta sexta-feira. Tudo bem com vocês? Não está tudo bem, né? Está sentindo muitas dores pelo corpo? Olha, cuidar da sua saúde é mais importante, viu? Você tem dores reumáticas? É isso mesmo, sofre com dores como osteoporose, osteopenia. Você tem que se cuidar. Você tem que cuidar dessas lesões que já existem nas suas articulações. E, claro, levar embora essas dores. Por isso que o cúrcuma mais colágeno do tipo 2 chega para você hoje aqui na TV Evangelizar. E é da Salubre Suplementos. Olha só, a cúrcuma, através da curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório. Ou seja, vai agir lá, direto no foco da sua dor. E o melhor, de uma forma 100% natural. E o colágeno do tipo 2, ele vem para cuidar das suas articulações, dos seus ossos, para fortalecer as suas articulações e cuidar dessas lesões que causam essas dores. Aquela dor que você tem nas costas, nos pulsos. É impossível fazer as atividades do dia a dia. Cúrcuma mais colágeno do tipo 2 vem para te ajudar. E hoje, nessa sexta-feira, estamos em plena Black Friday na Salubre Suplementos. Para você ligar agora no 0800-602-8022 e adquirir cúrcuma mais colágeno do tipo 2, 30% de desconto. Atenção, ligação grátis, frete grátis para todo o povo de Deus do Brasil. Desconto de 30% e mais. O presente, um super especial esse presente, né, gente? Um terço de Jesus das Santas Chagas que vai para você. É só ligar agora 0800-602-8022. Cuide dessas dores, cuide da sua saúde de uma forma 100% natural. Cúrcuma mais colágeno do tipo 2 da Salubre Suplementos. Continue com a programação da TV Evangelizar. Sua bênção, Padre Reginaldo, me chamo Valéria Mantovani. Sou de Bariri, São Paulo. No dia 1º de maio de 2020, início da pandemia, meu filho Cássio, de 27 anos,